Nos últimos dias, algumas pessoas citadas pelo senhor nas suas delações estão rebatendo. Por exemplo, o Eder Moraes, o senhor combinou com o Silvio, aproveitou de fatos que aconteceram para inserir coisas ilícitas, atribuir ilícitos na sua delação? O meu compromisso é com a verdade. Onde eu estou sendo chamado, eu estou indo depor. É o meu compromisso. E onde eu tenho ido, eu tenho mostrado os documentos. Eu não estou acusando falsamente ninguém, eu só estou mostrando o que aconteceu dentro do governo e a responsabilidade de cada um. Aquilo que eu errei, aquilo que outros erraram, para que o Mato Grosso possa ter conhecimento do que aconteceu de fato. Não é esconder. Quando eu me comprometi em colaborar com a justiça, é isso que eu estou fazendo. É isso que eu vim fazer hoje aqui em todos os anexos. O Antônio Joaquim disse que o senhor mentiu também, que você chamou de falácias, chamou o senhor de um gangster, confesso. Tudo que eu tenho é documentado. Do Antônio Joaquim, tudo que eu passei para o Tribunal de Contas, de propina, da extorsão dos conselheiros, é encabeçada pelo Carlos Novelli, pelo Sérgio Ricardo. Tudo. Eu mostrei documentos. Tudo está documentado. E a área que foi adquirida dele também foi tudo documentada. Não tem nada. É o direito. É o direito jus esperneante deles de dizer que é mentira, porque eles estão em uma posição de se defender. O que eles tinham que fazer é o contrário. É colaborar também e contar o que aconteceu e pagar pelos erros que nós cometemos. Eles, como do órgão controlador, deveriam ter essa humildade de falar a verdade, não ficar atacando agora. Eu estou com a consciência tranquila. Com relação a... Qual é a colaboração do senhor hoje aqui, né, senhor? Aqui, geralmente, eles falam sobre a pret, né, do processo como um todo, mas hoje aqui me parece que é sobre os transportes do estado. Com relação ao pré-creditador da Selma, o senhor acha que ela usou das decisões com relação ao senhor para se lançar aí, usar de trampolim? Não, não deixa que as decisões dela, as decisões que ela teve, promoveu ela naquele momento. E ela teve visibilidade, porque ela usou muito a imprensa nas decisões. É a única sala de audiência que a gente vê, como todos vocês estavam lá, quase o réu nem podia falar, quase de tanta imprensa que estava em cima, que ela permitia, ela deu visibilidade que ela tinha um projeto político em cima da carreira dela. O senhor já observava isso na época? Não, não, eu não sei, está aí o processo, não é eu que tenho que observar, é a população que tem que observar. Agora, se ela vai ser eleita ou não, cabe à população. É um direito de cada cidadão, quando quer ser candidato, colocar o nome e a decisão ficar para o eleitor. Recentemente, o governador Pedro Taques deu escolta do estado, pela da Casa Militar, para a ex-juíza Selma, e a justiça até barrou. Como o senhor vê isso? O senhor foi governador? Isso aconteceria na sua gestão? O Blairo Maggi, quando ele deixou o governo, no governo dele ele fez uma lei, ele propôs uma lei para a Assembleia Legislativa e foi aprovado, de que todos os ex-governadores teriam o direito de ser insegurança, uma escola. O Ministério Público questionou e o Tribunal de Justiça revogou essa lei, foi revogada, com o questionamento do Ministério Público. O Blairo entendia que as autoridades, que ficam muito em evidência, se expõem demais, teriam o direito. E não teve. Agora, o Ministério Público tem que questionar se é legal você dar uma escolta para um candidato fazer campanha em todo o estado. e aí e aí e aí e aí e aí Obrigado.